Entre as audiências que concedi hoje, estavam dois ministros estrangeiros de grandes países. O primeiro deles é da Austrália, que tem um território parecido com o território brasileiro, e com o ministro dos Estados Unidos, cujo território é um pouco maior do que o nosso. O ministro do Comércio da Austrália cuidou de vários assuntos de relacionamento do Brasil com aquele país, entre os quais a venda que fazemos em grande escala também de minério de ferro, a um país produtor de minério de ferro, mas o nosso melhor do que o daquele país, e a importação que o Brasil faz de carvão mineral para muitas das nossas siderúrgicas. É um relacionamento perfeito entre os dois países, inclusive com o intercâmbio de estudantes, em grande escala, com a Austrália. Com o ministro dos Estados Unidos, ministro do interior, ele cuida especificamente da produção e da pesquisa e prospecção de petróleo e gás natural. É um ministério de grande influência nos Estados Unidos, e nós temos com aquele país também um intercâmbio perfeito, que tem uma relação em muito boas condições. O setor de produção de petróleo no Brasil e nos Estados Unidos, ele está permanentemente em associação para a descoberta e produção de novas tecnologias. Esses encontros são, portanto, de grande valia para o Brasil e para outros países mundiais. Acertei com o ministro americano, alguns encontros com ele na Noruega e nos Estados Unidos, e de novo aqui no Brasil.